E aí galera, beleza? Quem falou que eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Marvel Super War Esse MOBA que já já vai lançar aí pra nosso servidor Antes de tudo eu queria falar pra vocês Me seguirem lá no Instagram que é muito importante Tem muita gente que não tá me seguindo lá Galera, façam o Instagram e me sigam Que lá eu vou tá sorteando gift cards e skins pra vocês, tá bom? E periféricos pro celular, tá bom? Tem alguns negócios que você coloca aqui atrás, galera Que não é skin do celular Que fica tipo um... Como se fosse um cooler pra celular Muito da hora Tem uns que você coloca aqui Pra você poder jogar no controle Você que joga FPS Tem uns também que você consegue colocar aqui, ó Que é os gatilhozinhos Acho que você já deve ter visto Então eu vou tá sorteando muita coisa assim Toda semana vai ter sorteio diferente Tanto de gift cards quanto de periféricos e skins, tá? Enfim, me segue lá ArrobaTorreJBR, muito importante Fora que também eu posto muita coisa lá Que eu não posto no canal Que é tipo um segmento lá do meu canal Só que eu tô continuando lá Falo muita coisa, converso muita coisa lá com vocês Então é muito importante, muito legal E pra gente tá mais próximo Se você me seguir lá no Instagram, beleza? Fora tudo isso, eu estou aqui com Cluck Danger, tá? Pra falar assim em inglês mesmo É uma suporte, né? Vamos ver o que ela faz Ela tem uma mobilidade muito alta E é isso, guys Vamos ver aqui A gente já pode ver quatro habilidades, né? Eu vou ficar aqui com a DC Vou ficar com a DC É interessante Essa aqui é uma habilidade de dano Vamos ver Vamos ver como é que funciona aqui Eu não tô lendo as habilidades antes Leio só mais bem por cima assim Tá, entendi Regeneração de HP Regeneração de HP Eu tô vendo aqui já Cover 121 de HP Deve ser pra nós e pros aliados Algo parecido Bom, é uma suporte Vamos ver o quão bom é o suporte aqui no game Opa, ó Recuperou bastante, hein? Vai morrer, pai Boa Agora abrimos a habilidade de controle Ahn Field Se viar For segundos Inimição Energy of the Mage Tá, já entendi Ela manda o carinha Pra área designada E ele fica meio que dando dano aqui Por um periodozinho breve Ele vai puxar Ele pode puxar Ah, ele meio que tanca Eu também Ah, a gente chegou Toma a vida aí, pai Nossa, ela dá bastante vida, cara Ela dá bastante vida Ela dá bastante vida Ela explodiu em mim Ó, ela dá bastante vida, cara Não sei se vai Eu vou continuar abrindo essa habilidade de dano Cara, na verdade Eu vou abrir a habilidade de vida, tá? Vamos virar um suporte-suporte mesmo Me dá bastante vida Me dá bastante vida Para nossos aliados Eu abri aqui dano agora Mas beleza Ó, tipo, ela dá muita vida Interessante Vou focar na vida ali E ficar colando Morreu, matei Matei, pai Beleza Beleza, vamos seguir aqui O cara já ressuscitou O que é isso, cara? Ou não foi ele que eu matei? Esse pai não foi, né? Nem presta atenção direito Ele puxa Puxou Eu sabia Ficou imóvel Ah, entendi Interessante, cara Olha o quanto de vida Que recupera É bastante vida Temos aqui o especial Ah, louco Falando Dimensão Interessante Interessante Interjeto Fora em segundo Healing Forte-se mil HP Nossa, ela recupera HP Esse aqui também Realmente é uma suporte De verdade Eu fui para outra dimensão Recuperei mais de não sei Quanto de HP aqui Boa Agora, basta saber Se recupera de aliado Também, né? É muito HP Tipo, fiquei quase 100% de HP Quase uma ressurreição Isso aqui, tá? Vocês viram Eu acho que aqui Colocar habilidades Para dar mais mana Para ela Habilidades não, né? Itens Para dar mais mana É... Ajudar um pouco Na mobilidade dela Deixar ela um pouco Mais rápida E... E focar em dano Também, né? Dano e recover De habilidades Ela fica forte Para caceta Já que ele começou O dragão Vamos terminar Olha o tanto de vida, cara Só que a mana Também vai embora Por isso que eu estou falando Tá ligado? Dá uma focada Na mana Para não dar ruim Opa, opa, opa Minha amiga aqui Vida Cara, estou curtindo Gostei bastante Uma suporte Realmente Que é suporte Tá ligado? Não é uma suporte Só para tordoar É uma suporte Que dá muita Muita vida Boa Boa Oi, droga Não dei mão ainda Para ele É, o problema Minha mana Minha mana Minha mana Está indo Para o pau Vem cá Que eu vou te dar vida Bastante vida Bastante vida Tem que voltar Tem que voltar para a base Ó, ó Ó, o midi 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 Pá, caramba Se a gente faz algo aqui Não, absolutamente a gente não faz nada Agora vocês vão pro pau Aí, ó Era isso que eu queria, rapaz Vida pra todo mundo Mata Boa demais Agora eu vou abrir essa habilidade de dano Vamo lá em cima Sou um suporte bom demais Isso aí Suportezão da pega, mano 3 kills, morri nem uma vez Não sei o que eu ganhei aqui Mas tá bom Vou segurar os caras, hein Olha só a minha vida Com usabilidade Oh, mano Tô tancando os caras, velho O que é isso? Tá muito apelão isso aqui, mano Não é normal, não Não é normal, não Tô tancando os caras, velho Os caras me atacam Usabilidade e já era Ó Nice assist Oi, morri, velho Morri pra torre, pai Foi pra torre? Nice assist Só assistência no bagulho, pai Tempo que tá com oito de assistência pra descer Mas também Morri uma vez, velho Não era pra ter morrido, pai Cara, isso dá muita vida Vamos ver quanta Cara, tá dando 380 Mais 146 de HP Pai do céu É muito HP, tio Recuperando muito HP Bora lá, bora lá Mas matou Não matamos o dragão ali? Que isso, cara Cara, os caras tão Vamos ver agora Se a gente dá a vi... Uh, da, ui Ué Entendi, foi é nada agora aqui Olha a vida do pessoal Não, não Dá uma olhada na vida do pessoal Dá uma olhada Dá uma olhada Nossa, é muita vida, cara É muita vida Que ela recupera Ninguém morre, velho É imortal Meu Deus Caraca, que da hora Isso aqui, velho 10, 1, 12 Sabia Sabia que ele ia pegar MVP A gente ficou 4, 1, 14 Bom, hein, gente O nosso ponto foi alto Quase Ele foi 16 Porque ele matou 10, né E deu bastante assistência também Mas enfim, é isso Espero que tenham curtido Se querem encontrar com o vídeo Como eu falei no outro vídeo Deixem nos comentários É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Falou